Bom, vamos lá. Acho que são alguns pontos. O primeiro deles é que a gente sempre foi muito franco e sincero em dizer que a nossa competição é de permanência. A gente chegou aqui e encontrou um ambiente conturbado, muitas coisas a serem geridas e administradas, não só pensar no jogo, no treino, em quem reúne melhores condições, dentro daquilo que a gente acredita para colocar em campo. Trocar o pneu com o carro andando é difícil. Outro dado para você. Hoje nós estamos na sexta rodada do retorno. Os primeiros seis jogos da competição, você lembra quantos pontos a vitória fez? Quantos? Um. 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 Os primeiros seis jogos da competição, fizemos um ponto. Qual foi a outra vitória que fez quatro? Um ponto. Os primeiros sete jogos, um ponto. Hoje nós fechamos seis jogos no retorno com sete. A perspectiva é melhor, só que nós temos um débito para trás. E você tirar esse débito contra Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Cruzeiro, Vasco, não é fácil. A gente nunca enganou o nosso torcedor, a gente precisa que ele continue acreditando. E se você fizer esse corte do turno e do retorno, o saldo é um pouco mais positivo, são seis pontos a mais, mas você está tirando coisas para trás. Sem contar inúmeras situações dentro do clube que elas tiveram que ser resolvidas, que algumas delas vocês sabem e outras não. E hoje a gente encontra dentro do Vitória um ambiente sadio, de respeito, de trabalho, de ordem, de regra, de processo, de respeito à instituição, ao torcedor, e que o torcedor não desista de nós, porque a gente também não desistiu da competição. Tem muita coisa para a gente debater, e eu vou entrar logo de sola, viu Edson Almeida? Porque eu odeio covardia, tá? Eu odeio covardia. E o que o técnico Carpini fez na coletiva foi covardia com o técnico Léo Condé. Não estou defendendo o Léo Condé de nada. Mas eu não posso aceitar e ficar calado quando ele diz que ele está pagando um débito porque nos primeiros seis jogos da competição. Então eu pedi ao Guma Guedes, ele mandou para mim aqui. O Condé fez cinco jogos, quatro derrotas, um empate. Por isso que ele saiu. Cinco jogos. Carpini, você já tem 20 jogos. Não foram esses cinco jogos do Léo Condé que colocaram você nessa situação. Você venceu seis, empatou três e perdeu onze. Onze, você não é covarde. Você não está pagando conta nenhuma. Essa conta é sua. Essa conta é sua. Não venha colocar a culpa no passado. É covardia. Covardia. Não faça isso. Porque você é um treinador que foi para o São Paulo e não ficou. Não estou discutindo por um motivo. Você foi bem no Juventude, beleza. Você está no Vitória Comédia do seu. Então, não seja covarde. Em dizer que isso tudo aí está pagando uma conta. Meu carinho, eu tenho a pavor à injustiça. Pavou a gente covarde. E o que esse técnico fez hoje aí é mais um episódio do covardia de futebol da Bahia. Que não vai passar em branco aqui. Não vai passar em branco aqui. A palavra que ele disse aqui, ó. Veja qual foi a pontuação dos primeiros seis jogos da competição. Tem um débito lá de trás. Mentiroso. Mentiroso. Isso não é verdade. A conta é sua. E desse grupo do Vitória. E do presidente Fábio Mota. Eu estou falando no geral. Mas se for colocar em campo, o débito é seu. Desse grupo aí. Outra coisa. Ele fala que o ambiente era conturbado. Ele critica a diretoria porque era permissiva. Deixou a balcura de acontecer aí dentro. Tá? E volta a repetir. Minha competição é de permanência. Ele quer colocar assim. Minha competição é para rebaixar. Mas se eu conseguir não rebaixar, é mérito meu. Tá? Então não vou deixar passar isso aqui em branco de jeito nenhum. E o Carpinho Edson? É. Ele disse tudo que a gente já esperava. Feito lá. A linha voa daqui. Voa de lá. E quis culpar o outro treinador. E quis culpar uma situação que o Vitória tinha não sei quanto. Talvez não é o seguinte. Ele veio para consertar. O time estava com dívidas técnicas e táticas. E ele aumentou essas dívidas. Ele tem que entender isso. O time do Vitória, como ele mesmo disse, só fez um ponto em cinco jogos. Quatro, né? E ele já perdeu onze partidas. E se continuar assim, ele vai perder ao final do campeonato mais de vinte partidas. Essa é que é a realidade. Eu acho que o Carpinho errou. Ele coloca sempre que está satisfazendo. Satisfazendo a quem, Carpinho? Ao torcedor? Não, não está. O torcedor do Vitória está jogando a toalha. Beleza. O Paulo Germano Júnior, nas contas que a gente tem feito, claro que a linha de corte de quarenta e cinco pode ser menos, pode ser um pouco mais, mas normalmente menos ou igual. Para chegar a quarenta e cinco pontos, o Vitória precisa de muita coisa, não Germano? Exato, Márcio. Restam treze partidas, né? Precisa vencer sete, empatar duas. Ou seja, fazer o campeonato que não fez até agora, né? Vencer mais da metade do jogo que resta e empatar dois. Situação muito difícil do Vitória para chegar a quarenta e cinco pontos, Márcio. Tchau. Tchau. Tchau.